Alerta geral contra o mosquito Aedes aegypti em Juiz de Fora na zona da Mata Mineira. Nessa semana foi confirmado o segundo caso de zika vírus na região, olha só. O segundo caso de zika vírus em Juiz de Fora também foi confirmado em uma grávida. 33 anos de idade com 14 semanas de gestação. De acordo com o prefeito Bruno Siqueira, a mulher que é moradora da zona leste está sendo acompanhada e contraiu a doença aqui mesmo na cidade. Com o segundo caso de zika vírus confirmado em Juiz de Fora, a Secretaria Municipal de Saúde agora trata os 800 casos confirmados não só como dengue, mas como suspeitos de qualquer uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os testes para saber se o paciente está ou não com zika vírus estão sendo realizados apenas nas mulheres grávidas. Por isso, não há exatidão no diagnóstico das demais vítimas do perigoso Aedes aegypti. Segundo o prefeito de Juiz de Fora, o município está tomando as medidas necessárias para conter o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito. A população precisa realmente entrar nessa guerra junto com o poder público para que nós possamos todos juntos combater o Aedes aegypti.